Apesar da versão mais difundida no mundo ser o snooker, a sinuquinha é uma paixão nacional, encontrada em quase todas as cidades do país. Seja em bares ou em centros voltados para o esporte, a modalidade cresce, alcança novos adeptos e cria mitos nacionais na área. Eu sou Samuel Leão, repórter do Portal 6 Anápolis, e neste vídeo vou falar sobre a sinuquinha brasileira, organizada pela chamada LBS, a Liga Brasileira de Sinuquinha. O nome sinuquinha vem justamente da diferença de tamanho entre ela e a sinuca, mais conhecida como snooker. Além da diferença na dimensão das mesas, as bolas e a boca das caçapas também são menores. Além disso, a maior parte dessas caçapas também são de ferro e não de rede, como de costume no snooker. O formato diferenciado da mesa costuma vir acompanhado da gaveta, por onde as bolas escorrem e se depositam. Essa logística faz com que bares e estabelecimentos possam vender fichas para os clientes jogarem, de modo que se mantém o controle sobre o fluxo das mesas. A Liga Brasileira de Sinuquinha opera com mesas pequenas de sinuquinha, as quais são preferidas pelos brasileiros. Mas os melhores atletas da modalidade, como por exemplo o famoso baianinho de Mauá, Filipinho e Igor Figueiredo, também competem em campeonatos internacionais, nos quais são usadas mesas de snooker. Uma das famosas competições das quais os atletas participam é o famoso 8-Ball Pool, na China, no qual participantes de todo o mundo se reúnem para competirem. Outro famoso é o 9-Ball, americano, que acontece nos Estados Unidos da América. A Liga Brasileira de Sinuquinha desponta como organizadora das competições no Brasil, que antes eram informais, e caminha para uma centralidade no esporte. Gostou desse vídeo? Eu espero ver você sempre por aqui, acompanhando os conteúdos do Portal 6 e deixando aquele like. Até a próxima! Tchau!